E agora, e agora, chegando... Ó a dança dos famosos! Exatamente! Show da Xuxa! Cadê a Xuxa, gente? As paquitas estão ali! Olha o praga lá atrás! Tá dando polêmica aqui! Olha, o pau vai pegar! Ah, é agora! E agora, é ou não é? Ele já começa a dizer que não é pai! Alô, alô, Terezinha! E olha que espetáculo! As chacretes famosas, chacretes! Ali é Elk Maravilha, me ajuda! É Elk Maravilha! As chacretes deram Nelma! Não foi Xireque, já foi Papai Noel! Esse era o Verde Silvio Santos! Tá aí os cachorros! E agora vamos entrar no meio dessa galera! Vai lá, vai lá, Juliano! Vamos entrar no clima! Não, não é? Não! É!